Mas não dá a sensação de que vai afrouxar o Botafogo não Boa chegada do Vasco, bora tocada na direita, cruzamento pro meio, tá aqui de cabeça GOOOOOOOL 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 Do Vasco GOOOOOOOL Do estreante, Veghete Jogadaça pela direita, cruzamento dele dentro da pequena área Ainda se abaixou pra você de novo no replay, bela jogada Paulinho serviu, Peck de direita cruzou E aí o Veghete na pequena área, testa firme, manda a bola profunda no gol GOOOOOOOL, aberto o placar em São Januário 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio Saiu o primeiro gol do Vasco em casa, Jameli E saiu e é o cara que a gente comentava né, que tava precisando A gente falou do Ross estar na arquibancada Mas o Veghete entra bem aí brinquedo 3 4 Obrigado.